O próximo tema chama-se Ferida Se quiseres que é o amor da tua mão Basta-me acenar por tua hipocrisia E não meia o rastro de um paciente Ele encontrou a sua parte e o fim Ele encontrou a sua parte e o fim Ele encontrou-me e não meia nada só para mim És aquele que nunca acordou Olhas para o espalho e vês adivindado Que a vaidade tem o direito do fraco Ele encontrou-me e não meia nada só para mim Ele encontrou-me e não meia nada só para mim Ele encontrou-me e não meia nada só para mim Vai, vai Vai, vai Vai, vai Ele encontrou-me e não meia nada só para mim Ele encontrou-me e não meia nada só para mim Ele encontrou o quente Ele encontrou-me e não meia nada só para mim Ele encontrou-me e não meia nada só para mim